Casa segura versus desastres naturais gigantescos Quem será que vence? E o nível 1 é o meteoro de netherite E eu preciso correr Porque daqui 2 minutos ele vai tá chegando pra destruir a minha casa E eu vou pegar e fazer a parede da minha casa segura de netherite Até porque se o meteoro é de netherite O melhor bloco contra ele deve ser a própria netherite E diferente das outras casas que eu já fiz Essa daqui vai ter 3 andares Só que eu preciso correr Porque olha o cronômetro, o tempo tá passando Ai, quer saber, pra não perder muito tempo Eu tenho uma tática pra recriar o primeiro andar 3 vezes Eu só preciso terminar de construir esse primeiro, né? Porque ele vai ter uma janelinha em cada canto E essa janela vai ser com barra de ferro E a parte de dentro vai ser revestida com mais ferro E com esse bloco de vidro reforçado Ah, enquanto eu tô construindo a minha casa O meu amigo noob também tá fazendo a casa dele Ah, ali do lado E ele tá usando uns blocos horríveis Esses blocos são muito fracos Ai, mas tá bom, eu não posso perder tempo Eu vou fazer uma casa bem segura aqui Eu vou fazer a base dela com alga Porque a alga querendo ou não fica na água Então isso aqui pode me proteger de qualquer coisa que venha da água E pra fazer as paredes dela eu acho que seria legal dar uma cor Então eu vou colocar esse coral azul aqui Não, o coral tá morrendo, tá ficando cinza Tá, tô terminando aqui de colocar o ferro E também esse vidro reforçado Agora eu vou pegar e colocar essa porta de ferro E vou colocar botão do lado de dentro E também do lado de fora Ai, mas olha isso, eu só tenho 30 segundos E pra terminar de fazer o meu prédio Eu vou usar aquela tática que eu tinha falado Eu só preciso vir aqui e bater com esse machadinho Agora eu venho aqui desse outro lado E clico com o botão direito E dou um comando barra copy E agora eu subo aqui pra cima E dou o comando barra paste E olha isso, ele recriou a minha casa Ah, mas aqui só tem dois andares Eu quero fazer pelo menos mais um Então eu vou chegar aqui no canto E dar mais um barra paste E olha como ficou Agora a gente tem três andares ultra reforçados Eu só preciso entrar aqui dentro E fazer uma escada Que vai me levar pros três Ai, corre, tá acabando o tempo Fazer pro survival Sorte que eu consegui colocar a escada a tempo Aqui a gente pode usar uma porta de ferro mesmo E olha, já tá ficando bonita Não, eu fui pro survival Eu não fiz entrada pra minha casa Cadres Eu esqueci de fazer entrada pra minha casa Tô preso lá de fora Não é possível, Hudson Você vai morrer Tá vindo um meteoro, Hudson Tá vindo um meteoro? Não, não acredito Eu tenho que fazer um botão Tenho que fazer um botão Calma aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, eu tô vendo ele Nossa, deixa eu me esconder Ai, não Eu quase consegui Não caiu na minha casa, felizmente Tá vindo um nas ruas Não, não Na minha na poça Hudson Tremeu tudo aqui Mas nossa, Hudson Parece que a minha casa é muito boa e reforçada Ai, a minha não é muito Caiu longe e quebrou a minha casa Hudson Tá vindo mais um na tua casa Se esconde, Hudson Tá vindo, eu acabei de ver Que parte? Não sei, tá indo aí Ai, explodiu atrás da minha casa Mais um Nossa, Hudson Ai, tá caindo na minha Nossa, tá vindo muito meteoro Não é só um, Hudson Hudson, tá vindo um aí de novo De novo aqui Ai, Hudson, eu tô com medo Ai, nossa Destruiu a ovelhinha Ai, caiu mais um Nossa, Hudson Esse daqui foi do lado da minha casa Destruíram minha casa toda, Cadris Nossa, Hudson Destruiu metade da tua casa Metade? Sobrou quase nada aqui E esse foi só o desastre mais fraco Mas quanto mais o tempo vai passando Mais forte os desastres vão ficando Será que a gente vai conseguir sobreviver? Ai, eu preciso correr Porque o próximo é terremoto E eu vou pegar e fazer a minha casa agora Inteira de ferro Só que ela vai ter algo diferente Porque ela não vai ser uma casa normal Na verdade, ela vai ser um corredor Desse tamanho Já que se o terremoto passar aqui no meio Eu ainda tenho essa parte da casa Pra sobreviver Ainda bem que eu concordei com o Hudson Pra reconstruir o terreno E deixar tudo planinho Assim fica mais fácil pra gente construir Tá bom, daqui a cinco minutos Vai chegar um terremoto E eu não sei o que eu posso usar pra me proteger de um terremoto Será que slime dá pra usar? Porque o slime gruda em tudo, né? E o terremoto provavelmente vem de baixo Outra coisa que também pode ajudar a gente nesse terremoto É colocar água aqui Porque se o chão começar a sumir Eu posso sair nadando Mas tá, eu não posso perder tempo Deixa eu trocar todo esse chão aqui Por bloco de ferro E eu vou também pegar e fazer aqui o teto Com mais ferro E é, esse teto aqui vai ser muito resistente Porque olha a grossura dele Tem quatro blocos pra proteger a gente Ah, e aqui dentro eu tive uma ideia do que fazer Pra gente conseguir passar de um lado pro outro muito rápido Desse lado de cá vai ter um trilho Que vai levar a gente muito rápido Pra esse outro canto Agora eu só preciso vir aqui e ativar tudo isso Pra funcionar E também deixar esse minecart aqui já preparado Agora deixa eu vir aqui na frente Porque eu vou fazer duas camadas de porta Desse jeito E vou colocar uns botõezinhos aqui Pra gente conseguir passar Nossa, e olha isso daqui Parece que tá acontecendo um desastre agora Só que esse é muito fraquinho É o desastre de tempestade de areia E tá vindo aqui desse deserto Ah, inclusive tem um item aqui Que se eu ativar ele Olha o que acontece Uma tempestade mesmo de areia E eu tive uma ideia Eu vou pegar e usar isso Pra trollar o meu amigo Eu peguei e fiquei invisível E agora eu vou chegar aqui Bem na porta dele E vou começar a jogar um monte de areia A areia vai pro chão também Olha isso Olha o tanto de areia Que já entrou na casa dele Ele não deve tá entendendo nada Caraca, mano Para de ventar aqui Não é possível Tá entrando tudo areia na minha casa Que caraca Olha isso Olha essa areia toda Tá juntando tudo areia na minha casa Nossa, ferrou agora Caraca, vou tirar isso aqui Daqui a pouco minha casa Vai ficar toda soterrada aqui na areia Ah, mas quer saber Eu vou deixar isso daqui pra trás Porque eu preciso terminar minha casa Só faltam dois minutos E a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser algo muito útil Porque eu vou pegar e fazer aqui Uma mega janela Porque com ela eu consigo ver Da onde tá vindo o terremoto E daí eu uso o carrinho Pra fugir dele E olha como ficou Agora eu consigo ver Se ele tá vindo da direita Ou da esquerda Mas peraí Eu ainda tenho um minuto E eu tenho uma ideia Do que fazer Normalmente O terremoto Ele pega Vem quebrando tudo E a gente vai cair muito pra baixo E a gente pode acabar morrendo De dano de queda Mas se eu pegar E cavar aqui pra baixo E agora Colocar água aqui em tudo Eu não vou mais tomar dano de queda Ai, eu espero que isso funcione Tá, se a slime não vai aguentar Eu acho que se a gente colocar Pedregulha em volta Pode ser que sirva Assim pelo menos a slime protege do lado de dentro E a água também E o pedregulho protege do lado de fora Pronto Agora eu acho que ela tá protegida o suficiente Ai, eu passei pro survival Provavelmente o terremoto já deve tá vindo Deixa eu voltar pra minha casa Será que eu vou sobreviver aqui dentro? Utsu, o terremoto tá vindo Tá vindo Eu tenho que me esconder aqui Do que que você fez sua casa? Você fez de bedrock? O que que você fez? Eu fiz de slime Slime? É o bloco mais fraco do Minecraft, Utsu Não, cara Você não pensou bem O slime ele gruda Então se vier o terremoto Ele vai ficar todo grudado Ai, Utsu Você vai ver Isso não vai funcionar Você tá ouvindo o barulho, Utsu? Eu acho que ele já tá vindo Eu tô ouvindo De que direção tá vindo? Eu não fiz janela na minha casa Eu também não tô vendo nada ainda Utsu Que explosão é essa? Utsu, o que é isso? Nossa senhora Eu esqueci de usar meu carrinho Utsu Olha o buraco que o terremoto fez No meu também Minha casa foi quase toda embora Nossa, mas você viu que terremoto estranho? Eu tava voando até TNT Eu não sei de onde surgiu aquilo Pois é, nunca vi terremoto explodindo Eu acho que veio dois desastres de uma vez E eu quase morri, Utsu Imagina os próximos Que vão ser mais fortes ainda Ah, Cadre ferrou Utsu, mas se prepara Porque daqui a oito minutos Vai vir um furacão enorme O que? Já? Já E olha o terreno aqui A gente vai ter que arrumar isso E construir a casa ainda Caraca Vamos rápido então Mas pera aí, Utsu Eu tive uma ideia Isso daqui vai demorar muito Pra gente reconstruir Que tal a gente pegar e se unir Pra construir uma casa muito forte? Boa ideia Então bora lá, Utsu Vamos reconstruir isso daqui E fazer uma casa muito forte juntos Eu falei com o Utsu Pra eu construir a parede E a parte de dentro E ele vai fazer a parede Ultra reforçada lá fora Então deixa eu construir a primeira parede Pra ele já começar E eu vou usar esse bloco de fornalha Mas pronto A parede eu já fiz Eu vou pegar e trocar aqui O chão também Por fornalha E agora Vou começar a fazer a parte Reforçada aqui de dentro E a primeira Vai ser um quartinho De bedrock Que vai ser Pra caso tudo dê errado A gente ainda tem esse quartinho aqui E sobreviver E ele vai ser tão forte Que aqui em cima Vai ter mais duas camadas De bedrock E aqui na frente Eu vou pegar e fazer isso também Mas peraí Em nenhuma das casas Eu fiz uma torre de vigia Então eu vou pegar e fazer uma Bem aqui na frente Eu vou pegar e colocar Bedrock bem aqui E vou puxar uma escadinha Pra gente chegar nela Agora eu fecho esses cantos E faço um chão também Pra gente não cair aqui pra baixo Agora é só vir aqui Colocar essas grades de ferro E terminar de colocar Bedrock Pronto Agora a gente conseguiu Construir uma torre Ultra reforçada O Kader vai construir A parte de dentro E eu vou ser responsável Por construir a parte de fora Tem um bloco Que eu nunca usei E ele é perigoso Só que com o furacão Eu acho que dá pra usar Porque o furacão Poderia acender a dinamite E sei lá Vai que esse bloco É bom contra furacão Vamos colocar aqui então E fazer em volta Da casa toda de TNT Ai mas olha isso A gente só tem 3 minutos Pro furacão vir E eu acho que ele já Tá começando a se formar ali E a próxima coisa Que eu vou construir Aqui na minha casa Vai ser esses baús E dentro deles Eu vou pegar e colocar Muita maçã dourada E também muita poção de cura Ai eu já tava esquecendo De pegar uma armadura De diamante pra gente E eu vou até pegar E encantar elas Com proteção Ai eu duvido Que esse furacão Vai conseguir destruir A nossa casa E derrotar a gente A gente tá muito forte Tá bom tá feito E só ficou faltando Essa pontinha aqui Porque eu já pensei Numa coisa que dá pra colocar Aqui na frente Se a gente fizer Uma barreira aqui E a gente colocar Um balde de Caraca Eu ia colocar lava aqui E explodir tudo Nossa eu tenho que tomar Muito cuidado com isso Mas ficou faltando Uma coisa aqui Ficou faltando uma porta Só que a gente tem que Botar uma porta de ferro Pra ficar meio protegido Pra abrir ela É só clicar nessa alavanca aqui Ai agora eu tive Uma ideia brilhante Eu vou pegar e fechar Aqui essa parte de cima Pra gente não ser puxado Pra cima pelo furacão E também nessa salinha secreta Eu vou pegar e colocar A teia Nesses cantos Pra caso o vento Seja muito forte A gente fica preso Aqui na teia E não é puxado Pra cima Ai mas eu preciso correr Porque eu só tenho 10 segundos E eu tenho que colocar Essas portas aqui ainda Boa Agora eu preciso colocar Esses dois botões E aí agora tá funcionando tudo Ai mas olha isso Eu passei pro survival Já fui Caraca eu não acredito Ah você fez uma porta Que boa Utsu Eu fiz uma porta Pra gente poder ver O que que tá acontecendo Lá fora É e dá pra gente Até sair ali E ver da onde que tá vindo O furacão Ué eu não tô vendo Furacão nenhum Utsu tem TNT aqui Utsu O que que aconteceu Não é possível Utsu Você fez a nossa casa De TNT TNT é forte Quanto furacão Mas você explodiu tudo Eu explodi Porque alguém colocou Uma alavanca Pra abrir a porta Que tava do lado Da TNT Mas você que acionou Não dá Não dá pra gente Fazer uma casa junto Você é muito noob Utsu Utsu Tá aqui o tornado Vai vamos pra lá Vamos tentar fazer Uma ponte pra lá Ai volta pra casa Volta pra casa Faz rápido Tô tentando É o mais rápido que eu consigo Vai vai Tem uma salinha ali secreta Pra caso tudo desse errado Eu tenho uma porta aqui Cadres Pronto Nossa tomara que a gente Sobreviva aqui Você tá vendo a sumaça Se ele deve tá passando Aqui perto da gente Caraca tá muito perto Cadres Nossa Utsu Olha onde você vai meter a gente Você foi colocar TNT É forte quanto furacão Cadres Você foi fruto de tudo Nossa Utsu Eu não vou falar mais nada com você Nunca mais eu faço uma casa com você Você é muito noob Ah a culpa foi sua Ah quando esse furacão acabar E vier o próximo desastre Você vai construir sua casa sozinho Você que vai se ferrar com isso É eu né É eu que coloco TNT na minha casa Olha isso Utsu Eu voltei pro criativo Mas quer saber Eu não vou fazer mais casa com você não Você é muito noob Ah você que é Eu que sou noob Você é horrível Você não sabe fazer uma construção decente Ah eu sempre sobrevivo Você que sempre morre É assim então Então ah Utsu O próximo desastre natural Vai ser eu contra você Você construir a sua casa Eu construo a minha E depois eu vou jogar os desastres na sua casa Tá bom Você nunca vai sobreviver Você vai perder Você é muito noob Utsu Vai pra lá vai Ah e pra fazer a minha casa contra o Utsu Eu vou pegar e fazer ela De bedrock E eu combinei com ele Que a gente só tinha dois minutos Então eu preciso fazer a minha casa correndo Tá bom Agora o Kadri vai escolher o que vai vir Então ele pode me jogar qualquer coisa Eu vou fazer uma casa Que possa me proteger de qualquer coisa E a parede e o chão da minha casa Eu já fiz Ele nunca vai conseguir destruir a bedrock E eu tô pensando em fazer uma porta diferente Ao invés de ser aqui A minha porta na verdade vai ser por cima E ela vai ser feita com esse alçapão E essa alavanca aqui do lado Ah mas pra chegar ali em cima Eu preciso ter uma escada Então eu vou pegar e construir uma aqui do lado Será que o Utsu tá fazendo uma casa muito boa? Ele tá fazendo com esse bloco Esse bloco é bom Ah mas mesmo assim o Utsu vai ver Eu vou jogar um monte de desastre na casa dele Ah mas deixa eu correr porque só tem 20 segundos E eu vou pegar e colocar água em cima de tudo Porque vai que o Utsu resolve jogar alguma TNT Ou até um meteoro Que destrua a bedrock Aí tem essa água pra proteger a gente Primeiro eu vou fazer uma casa de bloco de portal E agora a gente faz uma porta E aqui nós vamos fazer uma camada A primeira camada eu vou fazer de lava Porque se ele me jogar um tsunami Eu vou conseguir sair A segunda camada eu fiz de terra Mas tem um motivo É porque eu vou colocar água em volta dela E agora é só colocar uma porta aqui E pronto Minha casa tá protegida Ai mas olha isso O tempo já acabou E eu vou começar a destruir a casa do Utsu Utsu acabou o tempo Acabou Acabou Agora eu vou destruir essa sua casinha aqui de terra Você é muito noob Você não podia fazer isso Foi sem querer Tá bom Agora eu só vou usar desastres naturais A partir de agora tá valendo tudo Ai quer saber A primeira coisa que eu vou fazer na casa dele Vai ser usar TNT pra explodir tudo E pum Explodiu Ah mas só tirou umas terrinhas aqui Tá agora a gente tem que explodir a casa do Cadres A gente vai destruir ela toda Primeiramente eu vou encher de TNT aqui Isso aqui pode ser que dê alguma coisa Mas eu acho que não Ele tá explodindo a minha também Ah safado Vai vai Explode Não tá acontecendo nada Quer saber Eu vou pegar e usar essa esponja aqui Pra tirar essa água Ah ele também tá explodindo minha casa Que raiva viu Mas eu vou conseguir destruir a casa dele antes Ele vai ver Agora eu venho aqui Explode Explode TNT Explode tudo Pum Explodiu Ah mas isso daqui não tá sendo suficiente Pra destruir a casa inteira dele Quer saber Eu vou apelar e vou fazer um vulcão aqui do lado Eu só preciso vir aqui pra longe Pra não pegar na minha casa também Agora eu venho aqui Dou esse comando E olha isso Vai começar a ser gerado o vulcão E tomara que caia muita lava Na casa dele Ele tá sentindo de fazer um buraco aqui na base dele Aí ó Tá descendo Tô conseguindo destruir A base dele tá quebrando Olha só É eu acho que a base dele não é tão segura Quanto ele achava que era Olha isso Parece que tá quebrando uns blocos Da casa do Utsu Pra ser gerado o vulcão E nem vai precisar cair lava aqui Olha isso O vulcão já começou a subir Já era a casa do Utsu Ai mas peraí Ele tá quase terminando de destruir a minha casa Ele só precisa tirar a água e a bedrock O vulcão precisa ser rápido Pra eu vencer ele Olha isso Ele tá chegando quase no final Logo logo Essa casa do Utsu Vai ser destruída pela lava Ai mas corre Que minha casa também Daqui a pouco vai ser destruída pelo Utsu Utsu você tá preparado pra sua casa ser destruída pelo meu vulcão O vulcão parece uma montanha comum Ah é? Você acha que é uma montanha comum? Você vai ver quando começar a sair lava de lá de cima Eu vou subir e vou ativar o vulcão Você vai ver só Sua casa já era Ativei o vulcão Utsu Agora já era pra você E também pra sua casa né Mas olha só A lava tá indo pro lado errado Não mas ela vai cair Uma hora ela vai cair Eu vou ajudar esse vulcão Vai pra lá vulcão Vai pra casa do Utsu Não 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 Eu vou te vencer Utsu Você não destruiu minha casa ainda Utsu O que que apareceu ali no chat Daqui 10 minutos vai acontecer o tsunami Mais sorte de todos O de lava O que? Tsunami de lava? Como assim? Não a minha casa tá toda destruída Eu não vou conseguir aguentar A minha casa também Ah não Utsu E a gente tem pouco tempo É só 10 minutos E daí vai vir um tsunami de lava E vai acabar com tudo Ferrou Kadri Não vai dar tempo Ah Utsu Eu acho que o único jeito vai ser Se a gente se unir de novo Pela última vez Mas eu posso usar TNT? Não TNT não Nem vem Droga Utsu Aquele lugar que a gente tava Tava tudo destruído Então vamos pegar e construir A nossa casa aqui Que aqui tá pelo menos Um pouquinho melhor né Aqui Kadri Já peguei um bloco aqui Pra começar a construir Ah aqui Folha ó Os únicos blocos que você vai poder usar Vai ser a Netherite A Obsidian E também é Bedrock Pra você não usar esses blocos ruim aí não Só esses? E água? Ah água também pode Porque é contra tsunami de lava Então pode usar ela Mas eu vou começar a fazer a parede Eu vou usar esses blocos aqui do Nether Porque eles já estão acostumados com a lava Então eles não vão pegar fogo Ele tá usando esses blocos do Nether Eu vou fazer uma proteção de Bedrock em volta dele Eu vou pegar e fazer essas três paredes Pra caso uma seja invadida As outras não serem Ah enquanto eu tô fazendo essa parte O Hudson tá fazendo ali fora com Bedrock Agora a nossa casa vai ficar impenetrável Tá enquanto ele não tá vendo Eu vou fazer uma coisa Eu vou substituir os blocos de baixo do chão por água Ele falou que eu podia usar água Tá e agora eu vou terminar de colocar os Bedrocks aqui fora E eu vou deixar o chão por último Aí terminei de fazer a parede E o Hudson tá quase terminando essa parte aqui de cima Agora eu vou pegar e fazer o teto da nossa casa E eu vou pegar e fazer ela com essa madeira que não pega fogo Que também é a madeira do Nether né E eu vou fazer aquele telhado triangular Pra se a lava passar ali em cima ela escorrer pra fora Ai mas olha isso Já passou muito tempo A gente só tem quatro minutos Ae terminei de fazer o telhado Mas ainda tem esse espação aqui no meio E a lava pode entrar por aqui Então vou pegar e usar a Netherite pra tampar esse lugar Ai mas corre É só dois minutos que a gente tem O tsunami já vai vir Tá agora eu vou pegar e fazer uma janela Pra gente conseguir ver de todos os lados Eu vou pegar e usar só vidro reforçado nela Ae terminei de fazer toda a janela E eu acho que o Hudson vai fazer o chão da casa agora E agora só tá faltando o chão E eu vou pegar aqui e eu vou fazer com um bloco Que eu sei que o Cadre não vai deixar Por isso eu não vou contar pra ele E como ele vai fazer o chão Eu vou pegar e vir aqui em cima e colocar água em tudo Pra proteger a gente da lava Ah agora eu só preciso fazer a entrada na nossa casa E ela vai ser com esse corredor aqui E olha só ele tá terminando Eu vou esperar um pouquinho pra eu colocar esse aqui Porque senão ele vai brigar comigo Hudson mas você viu só tem sete segundos E a gente ainda não colocou o chão Eu resolvo Cadres Você resolve? Vai logo Aí pronto Cadres Madeira Utsu Madeira pega fogo com lava Mas tá com água embaixo Madeira molhada não pega fogo Pega fogo também Utsu com lava você acha que não vai pegar? Claro que não Ah Utsu já era A lava vai entrar aqui por baixo Utsu Você tá vendo aquilo ali fora? Nossa Cadres Ele vai pegar essa madeira eu tenho certeza Não vai não vai Eu tenho certeza que não Ele tá chegando aqui Tá virando tudo obsidian ou pedra até Ai virou tudo pedra Utsu Eu tô com medo Será que ele vai passar ali na frente? Ai ele tá aqui Não abre 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 Não esse botão aqui não funciona Abre pra mim Nossa Utsu Quase que eu fui pego Tá funcionando Cadres Eu falei que madeira molhada não pega fogo Ah Utsu eu não sei não Daqui a pouco ela pode entrar aqui por cima Por baixo Ai eu tô com medo Cadres Mas agora pra onde que a gente vai? Ah eu não pensei nisso Tchau